E aí galera do canal, beleza? Ó, o vídeo de hoje vai estar um pouco diferente, hein? Hoje vai ser mais uma explicação pra vocês que tem dúvida aí como colocar perfil de LED e paflon no rebaixo de gesso, né? Que é o nosso caso aqui, hoje não é de sobrepor, a gente tem um rebaixo, então é o perfil embutido de LED e os paflons. Eu não vou mostrar o resultado final nesse vídeo, a gente vai soltar o resultado no próximo vídeo. Então isso daqui vai ser só uma explicação mesmo pra quem quer saber como que faz e tal, coloca a mão na massa que nem a gente ainda. Pra quem não nos conhece, tá caindo paraquedas no vídeo aqui. Eu sou o Lucas, tem a Josi também que ela tá no corre aí com o Pedro hoje e não deu pra lá gravar, mas eu tô fazendo a introdução pra já mostrar pra vocês aí como que a gente fez isso aí. Espero que gostem. Se tiver alguma dica aí também, que a gente também vem sempre aprendendo, já estamos aí há três anos construindo nossa casa. Não é tudo a gente tá fazendo, mas o que dá pra gente fazer, a gente tá fazendo. Então se você tiver dica aí também, deixa nos comentários. E segue a gente no Instagram, que lá a gente posta diariamente aí o que tá acontecendo ao decorrer da aula. Beleza? Bora lá! Bom, galera, já comecei aqui a brincar com a fonte, a fita e vou mostrar pra vocês aí como que eu vou fazer a instalação. Aparentemente aqui não tem muito segredo não, tiver um pouquinho ali de conhecimento de elétrica, acho que dá pra instalar tranquilo. Agora que eu tô achando mais difícil, até olhei pra lá, porque eu já liguei o laser ali e vou ter que fazer o recorte, né? Pra colocar esses perfis de LED. E isso eu creio que vai ser um pouquinho chato, que eu vou fazer com a serrinha de mão, não tem um serrote, uma máquina elétrica. O certo eu acho que deve ser com máquina de mão mesmo, um serrotinho, pra você ter mais controle ali, né? E não quebrar, porque você vai cortar um pedacinho muito fino e pode ter lugar que a estrutura do drywall, do forro, né? Esteja no mesmo sentido. Aí eu vou ter que fazer um reforço de algum jeito pra esses gistos não ceder. Conforme eu for fazendo aí, eu mostro pra vocês. Aqui, ó, eu tô usando essas fontes slim. Essa daqui fala que tem 40 amperes, que vai ser pra 10 metros de fita. E a nossa fita é bem forte, então por isso é uma fonte de 40 amperes. Não sei se chega, tá, gente? Eu não fiz o teste, eu não tenho um altímetro aqui pra saber se realmente tem essa amperagem. Mas vamos confiar que tá bem a mais, tá? Pra fita ainda, por isso que eu comprei a mais. Porque antes sobrar um pouco ali do que queimar a fonte depois por falta de amperagem, né? Então vamos lá, eu vou começar aí mostrando pra vocês. Galera, terminei a primeira parte do corte, né? O primeiro lugar que eu vou instalar o perfil. Não é fácil não, viu? Tô cortando com a serrinha ali. Isso aí é louco. A mulher agora tá ruim, passando mal. O Pedro desceu aqui pra ajudar a dar uma mão. Mas vamos lá, deixa eu... Eu tô cortando com essa serrinha aqui, ó. Então ela começa aos dentinhos, é pequenininho, e suja de gesso. Aí fica mais difícil ainda de cortar. Mas consegui, vou virar aqui e mostrar pra vocês como que tá ficando. Aí, galera, já fiz o corte dessa parte. Então, agora, vou vir com a instalação do perfil aí. Nosso perfil, ele tem aquela abinha do lado. Então, se ficar um pouquinho que nem aqui, eu dei uma erradinha, tá vendo? Bem um pouquinho, ficou meio curvo. Mas não tem problema que a abinha do perfil vai tampar. Agora, se fosse aqueles que ele tem que ficar rentinho, aquele é muito mais difícil de fazer o corte. Aquele lá é complicado. Mas só ali também, no finalzinho, que tava com o braço do Eno já. Aí, deu um errado ali. Mas lá, ó, ficou perfeitinho o corte. Ah, e outra coisa, gente. Aqui, tá vendo que tem as travessas ali? Deixa eu dar um zoom. Ó, tem as travessas da estrutura do drywall. Então, aqui, tranquilo fazer o corte. Agora, se eu tivesse que fazer um corte de assim, o gesso ia ceder, porque não tem nada reforçando. Aí, eu vou ter que colocar um reforço. Porque aqui, na parte da sala de jantar, eu vou ter que fazer corte assim. Que assim vai dar problema, porque as travessas estão assim. E aí, eu vou mostrar pra vocês aí como que eu vou fazer o reforço. Tô pensando aqui ainda, porque eu não tenho esses ferros. Mas a gente dá um jeitinho. Galera, já acabei o corte lá, como vocês viram. Agora, eu vou mostrar que tava vendo a instalação, como que eu vou fazer e tal. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês umas coisinhas que eu descobri. Vamos lá. Mostra aí, Pedro. Por que você tem que tá filmando, Pedro? Mamãe passou mal, daí tem que filmar aqui, né? Vamos lá. Aqui, eu tô com a fonte ligada já. Então, aqui, eu vou pegar, vou ligar o começo da fita. Aí, ó, o que que acontece? Aqui tá bem forte a fita. Só que o final da fita, dá pra ver a diferença aí no vídeo, Pedro? Dá. E aqui tá forte, e aqui tá fraco? Dá pra dar uma... Então, essa fita, ela tem 5 metros de comprimento. Aí, o que que eu vi que isso tava diferente, né? E fui pesquisar na internet por quê? Pelo que eu vi, a energia, ela vai perdendo a força aqui, conforme vai passando pela fita. Tem uma certa resistência, a fita vai perdendo em cada luzinha. Aí, o que que você tem que fazer nesse caso, quando usa uma fita muito grande? Além de você ligar uma ponta da fita, você tem que ligar a outra. No caso aqui, minha fonte, ela já tem duas saídas. Então, aqui, ó, o negativo, aqui, o positivo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar também o negativo do final da fita aqui e o positivo. Aí, ó. Ficou mais forte. Bem mais forte. Ficou igual as duas agora, tá vendo? Aham. Aí, precisa fazer isso nos dois lados da fita. Então, agora, na hora de instalar lá, eu vou ter que fazer ligação pras duas pontas, que ali tem 4,5 metros quase. Então, na hora que eu fazer lá, a gente mostra de novo aí pra vocês. Bora. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí a turma falou. Corta com a maquita mesmo. Com o disco de cortar piso. Aí eu testei aqui. Deu certo até. O problema é que faz muita poeira. Aí a Josi estava colocando um aspirador aqui para mim. Para não fazer tanta poeira. Então ia cortando. E ela já ia com o aspirador ali puxando a poeira. Mas daí ela passou mal. Está lá deitada. Olha lá. Vamos ver se dá para pegar. Está lá deitada. Está com a tontura. E aí o Pedro veio me ajudar aqui com essa parte do aspirador. Deu certo até. É muito mais prático. Dói menos a mão do que ficar com a serrinha ali. Só que faz mais poeira. Porque a rotação do disco ali. Joga mais poeira. Não tem jeito. Então vou mostrar para vocês como ficou. Aí gente. Ficou assim o recorte. Eu até queria terminar hoje. Mas não vai dar para terminar. Porque está faltando parafuso. E hoje é feriado. Está tudo fechado. Não dá nem para ir buscar. Para já acabar isso. Para que eu estou usando os parafusos? Para o perfil. Porque o meu perfil. Ele não é aqueles perfil que vem com aquela molinha aqui. Força a placa. E depois já fica. Eu tenho que parafusar ele. Na estrutura aqui em algum lugar. E também eu estou usando. Está vendo essas madeirinhas? Eu estou usando uma madeirinha ali. Para fazer o reforço do gesso. Onde está ao contrário. Da estrutura. Dos ferros que tem aqui. Para segurar. As placas de gesso. Então vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar o esquadro. Para mostrar para vocês. Como que. Por que eu estou fazendo isso. Ó. Eu vou subir aqui. Porque esse lado está sem ainda. Aí dá para mostrar para vocês. Vou colocar o esquadro aqui. Está vendo? Olha o vão que fica aqui. Quase um centímetro. Meu dedo quase passa ali. Então. Aí. Tem que puxar assim. Para ele ficar. Está vendo? Eu estou erguendo aqui. Então essa madeirinha. Tem essa função. De não deixar ceder. A placa. Então tem que colocar tudo aqui. Eu preciso de parafuso para isso. E o parafuso acabou. Mas estamos quase lá. Finalmente. Já quase terminou. Então é isso aí galera. Vocês viram aí. Como que. Eu fiz essa parte. Viu? Que deu bastante trabalho também. Não é uma coisa. Principalmente cortar o forro de gesso. Ainda mais eu. Que não tem um serrote. Uma máquina elétrica ali. Tentei com a maquita. Que foi dica. O pessoal lá do Instagram. Mandou para a gente. A gente estava postando. Enquanto a gente estava fazendo. Aí o pessoal do Instagram mandou. Corta. Você tem maquita. Corta na maquita. Corta na maquita. E eu. Corta na maquita. Maquita é a marca. Serra Mármore. Mas daí deu certo. Ajudou bastante. O ruim do Serra Mármore. É a poeira. Porque querendo ou não. Ele solta muita poeira. Porque você está cortando o gesso ali. Em alta rotação. Então solta bastante poeira. Mas é bem mais fácil. Que no serrotinho. Na serrinha de mão ali. O serrote. É muito mais fácil. Mas eu não tinha. Então não deu. Ou um atico-tico. Também algo do tipo. Mas o importante que deu certo. Já tem um spoiler aqui. De como ficou. Porque ele está aceso ali no fundo. Acabei gravando aqui. Esqueci. Mas eu vou mostrar certinho. Para vocês no próximo vídeo. Então se gostou do vídeo. Já deixa um like aí. Para a gente saber. Que tipo de conteúdo a gente faz. Se a gente traz mais. Esse tipo de coisa. Que a gente está fazendo assim. De como a gente faz. Se não for inscrito também. Se inscreve aí. Ativa o sininho. Para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho